E ainda na coluna conversa com a presidenta, Dilma Rousseff falou sobre a Petrobras. A empresa brasileira é a que mais investe no setor petrolífero. Nos últimos cinco anos, ultrapassou os 9 bilhões e meio de reais. Na coluna, a presidente Dilma Rousseff explica que mais de 6 bilhões de reais vão para exploração e produção com ênfase no desenvolvimento de tecnologias para o pré-sal, onde permite a redução do tempo e do custo na perfuração dos poços. A presidente explica ainda que estão em andamento vários projetos de pesquisas, a maior parte desenvolvida em parceria com universidades brasileiras e empresas fornecedoras de bens e serviços para a indústria do óleo e gás. E que o Centro de Pesquisas da Petrobras, no Rio de Janeiro, foi duplicado em 2010, tornando o maior centro de pesquisas aplicadas do Hemisfério Sul e um dos maiores do mundo.